De bater a porta na minha casa Quando eu te procuroi Agora me curei Procurado Boca sabe, Boca tá muito doide Amanhã a mãe dele me mata Chegar em casa é cama Essa velhinha aí amorgou foi? Amorgou Maravilhosa é ela Chegou Chegou Caindo com chuva Tá chovendo com força Deixa teu like Que viagem Agora vai vendo O sentado é filho Agora vai vendo O sentado é filho Agora vai vendo O sentado é filho Guardando que vai ter o topo Já vou passar Todo doido